Olha isso aqui. Não, esse não é um comercial de passa-de-dente. Eu vou te contar a história do dono da Colgate. E esta história será uma inspiração para você que, por causa dessa crise, perdeu o emprego, teve que se virar, sair vendendo, sei lá, alguma coisa, iniciando um negócio próprio, mesmo sem experiência. Eu quero contar esta história que poderá fazer com que a sua história também se transforme em uma grande história de sucesso. E se você já tem um negócio próprio e não está indo muito bem, esta história verídica vai te ajudar muito. Olha só, quem foi o dono da Colgate? Eu vou te contar. O seu nome era William Colgate. Ele era o filho mais velho de uma família numerosa que morava no interior dos Estados Unidos, na zona rural. E naquela época havia muita pobreza e o seu pai estava tendo dificuldades para sustentar a família. Então, quando o seu filho mais velho, William Colgate, fez 16 anos, o seu pai lhe disse, meu filho, você vai ter que ir para a cidade grande, para Nova York, e você vai procurar um emprego. E assim que você ganhar o primeiro salário, mande algum dinheiro para cá, para ajudar a sustentar os seus irmãos. Tá bom, meu filho? Você agora vai para a cidade grande. Mas pai, eu não quero ir. Meu filho, você precisa ir. Você já tem 16 anos e precisa trabalhar. E ele era um filho muito obediente. A sua mãe, uma mulher cristã fervorosa, fez uma trouxinha de roupas para ele. Eles eram tão pobres que não tinham nenhuma mala. E ela abraçou o filho e orou com ele e disse, meu filho, quando você chegar na cidade grande, mesmo não conhecendo ninguém, procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Torne-se membro desta igreja. Seja fiel ao Senhor Jesus. Sirva a Cristo e Deus vai te proteger. A mamãe, o papai e os teus irmãos, todos nós estaremos sempre orando por você. E foi aquela despedida emocionante, triste. Todo mundo na varanda da casa, fazendo tchau para o William Colgate, um garoto de 16 anos, que começou a caminhar naquela estrada de terra e andaria por quilômetros até encontrar o asfalto. E lá ele pegaria um ônibus para Nova York. Mas ele foi chorando no caminho. Ele chorava muito porque ele não queria sair daquele lugar. Ele não queria deixar a casa dos seus pais. Ele não queria se separar da família. Mas precisava. Então ele foi chorando pelo caminho. Porém, no meio daquele caminho, ele se encontra com um homem velho, um idoso, que o conhecia desde pequenininho. E quando aquele velho viu William Colgate chorando, disse, William, por que você está chorando desse jeito? E o William contou, soluçando, é que o meu pai me mandou para a cidade grande para procurar emprego, porque a minha família é muito pobre. Mas eu não queria sair daqui. E eu estou com medo de ir para Nova York. É uma cidade estranha. Eu não sei o que me aguarda lá. Eu não queria sair daqui, desta área rural. Eu queria ficar aqui. E ele chorava muito. E aquele velho disse assim, William, não chore não. Vamos orar. Vamos ajoelhar aqui mesmo, nessa estrada. E os dois se ajoelharam naquela estrada empoeirada. E o velho começou a orar enquanto William Colgate chorava, soluçava. E o velho orou com muita fé. E quando disse amém, ele se levantou da oração, levantou o William Colgate e também olhou bem nos olhos daquele garoto e disse, William, Deus me fez uma revelação aqui. Deus me mostrou que brevemente alguém será o maior produtor de sabão de Nova York. Eu espero que seja você. E quando você chegar lá, procure uma igreja. Torne-se membro. Seja dizimista fiel. Sirva a Cristo. E Deus irá te abençoar. E quando você se tornar o fabricante do sabão, faça um produto honesto. Não roube no peso. E seja sempre fiel. E Deus vai te enriquecer. Deus vai te abençoar. Brevemente, quem sabe, você será o maior fabricante de sabão dos Estados Unidos. E o William Colgate, que até então estava chorando, deu risada. Porque ele achou aquilo mirabolante demais. Ele pensou, esse velho está meio doido. Eu? Eu não tenho onde cair morto. Tudo o que eu tenho está nessa trouxinha de roupa que a minha mãe fez para mim. Eu mal tenho dinheiro. Como é que ele disse essas coisas? Ele pensou tudo isso, mas guardou no seu coração. Se despediu do velho e continuou caminhando. Chegou lá no asfalto, esperou pelo ônibus que demorou horas. Aí entrou no ônibus e foi para Nova York. Quando ele chegou lá, a cidade era assustadora. Grande demais para quem estava acostumado com o mato, com a vida rural. Mas ele se lembrou dos conselhos da sua sábia mãe e também daquele velho que orou com ele no caminho. Procurou uma igreja. tornou-se membro e filiou-se a ela. E passou a procurar emprego, mas não achava. Ele procurava, procurava emprego e não achava, porque a crise era geral. Não tinha ofertas de emprego. Aí dentro da igreja, ele fez um voto a Deus. Ele disse assim, meu Deus, se o Senhor me ajudar a arrumar um emprego e me abençoar, eu vou ser um dizimista fiel e de cada dólar que eu ganhar, eu vou devolver para o Senhor, para a tua casa, dez centavos de dólar. Me ajuda, me abençoa, eu serei fiel. E veja só como Deus trabalha. No dia seguinte, quando William Colgate foi procurar emprego, ele viu na frente de uma fabriqueta, uma fabriquinha pequena, ele viu uma placa, precisa-se de ajudante geral. Ele foi lá, se apresentou, o dono daquela fabriquinha de fundo de quintal, era um homem velho, que não tinha família, nem filhos, não tinha ninguém. E quando ele olhou para o William Colgate, aquele rapaz do interior, bem caipira, simples, puro, pedindo o emprego, Deus tocou no coração daquele velho e ele contratou o jovem William Colgate como ajudante geral. Combinou um salário e o William começou a trabalhar, ele recebia por semana e por semana ele devolvia o santo dízimo na igreja. e foi aprendendo o trabalho naquela fabriquinha de sabão, que era realmente de fundo de quintal. E ele se tornou o braço direito do homem idoso. E o homem idoso até deu um aumentozinho de salário e ele fielmente de cada dólar que ganhava devolvia dez centavos na casa de Deus. Quanto mais dólares ele ganhasse, lógico, maior seria o seu santo dízimo, mas ele era fiel em cada dólar que ganhava. E Deus se agradou daquilo. Passado um tempo, o dono daquela fabriquinha de sabão que já tinha se afeiçoado ao William Colgate como se fosse um filho, disse para ele William, eu gosto muito de você. Você não quer ser meu sócio nessa fábrica de sabão? Aí o William falou, poxa, meio que eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma parte da sua empresa. E o velho disse, ô meu filho, não se preocupe com isso. Eu sei que você nunca ouviu falar, mas existe o sócio capital e existe o sócio de trabalho. Eu já tenho a fábrica, eu sou o sócio de capital e eu estou velho, eu já não tenho mais o mesmo vigor. E você é jovem, então você vai ser o sócio de trabalho, tá bom assim? Não precisa me dar dinheiro nenhum. E o William Colgate falou, ah, então se é assim, eu quero. E foi desta maneira que ele se tornou sócio daquela pequena fábrica de sabão. Era muito pequena, muito modesta mesmo. E o William Colgate, agora como sócio, começou a ganhar um pouco mais. E ele devolvia fielmente o santo dízimo na sua igreja. De cada dólar que ele ganhava, ele dava dez centavos de dólar como dízimo. O tempo passou e aquele homem idoso, o sócio de William Colgate, morreu. Morreu de velhice, morreu realmente de idade. William Colgate chorou muito porque ele tinha também se afeiçoado com aquele homem como se fosse o seu pai em Nova York. Chorou muito. mas passado o luto, William Colgate viu que ele tinha se tornado o único dono daquela fabriquinha de sabão. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele chamou o contador da empresa e disse assim, eu quero que você me abra um livro caixa para Deus. Era o contador, nunca tinha ouvido uma proposta tão inusitada e disse, um livro caixa para Deus, me explica melhor, eu não entendi. William Colgate falou é o seguinte, de cada dólar que esta fábrica ganhar, eu quero que você lance 10% no livro caixa de Deus e de todo o faturamento dessa empresa, eu quero que 10% esteja registrado nesse livro caixa para Deus. E o contador obedeceu e William Colgate falou mais uma coisa, eu quero fazer uma alteração no contrato da empresa, eu quero mudar a razão social, a partir de agora essa empresa vai se chamar o meu sobrenome, Colgate. O contador disse, ótimo, podemos colocar Colgate Company, isso, Colgate Company, ok. E foi feita a alteração social do nome daquela fabriquinha de sabão. em seguida William Colgate chamou o dono da gráfica que prestava serviços para o antigo dono e disse é o seguinte, eu quero fazer uma embalagem para os meus sabões, mas eu quero que na embalagem fique bem grande o meu sobrenome, Colgate, sabões Colgate. E até então ele estava também fabricando sabonetes, sabonetes Colgate. e a gráfica bolou lá umas embalagens com o nome Colgate. E o William Colgate começou a produzir sabões e sabonetes naquelas novas embalagens, fez um grande estoque, bom, agora eu preciso vender, como é que eu vou vender isso? Aí Deus deu para ele uma ideia, só pode ter sido Deus, porque até então nunca ninguém tinha feito isto no planeta. William Colgate chamou o cara da gráfica e falou assim, eu quero que você me faça uma fotografia das minhas embalagens de sabão e eu quero que você imprima cartazes bem grandes, mesmo que sejam várias folhas para eu colar uma ao lado da outra e eu quero bem grande o nome Colgate. Aí a gráfica fez lá um projeto gráfico, imprimiu várias folhas de cartazes grandes que eram feitas em folhas separadas como se fosse um quebra-cabeça e o William Colgate pessoalmente saiu pelas ruas de Nova York colando aqueles enormes cartazes nas paredes dos prédios, principalmente os prédios desocupados. Nunca ninguém tinha feito isto antes. você sabia que foi o William Colgate que inventou o outdoor? Você que é publicitário sabe disso. O primeiro homem no mundo que teve a ideia de fazer cartazes de rua, cartazes grandes e colar nas paredes foi o William Colgate e ele espalhou aqueles cartazes enormes que chamaram a atenção tanto para a marca Colgate como para os seus produtos e ele passou a ser conhecido quando ele foi se apresentar para os donos dos mercados e supermercados mercearias para vender os produtos da Colgate quando ele se identificava eu sou William Colgate o dono do supermercado ficava assim maravilhado parecia que estava recebendo uma celebridade e era muito fácil para William Colgate colocar nas prateleiras os seus produtos a marca Colgate nas prateleiras aqueles cartazes de rua chamaram tanto a atenção da mídia que os donos de jornais mandaram os seus contatos publicitários procurarem aquele magnata aquele empresário famoso chamado Colgate para que ele também anunciasse em seus jornais e William Colgate passou a anunciar os seus produtos também na mídia impressa também nos jornais e em pouco tempo se cumpriu a profecia que aquele velho fez lá na estrada quando encontrou William Colgate chorando e ambos oraram no meio do caminho qual foi a profecia daquele homem idoso William Colgate muito breve alguém será o maior fabricante de sabão em Nova York eu espero que seja você faça um produto honesto não roube no peso e seja fiel a Deus seja um dizimista fiel a profecia se cumpriu William Colgate se tornou o maior fabricante de sabão de Nova York e aí os seus produtos foram se espalhando para os outros estados e ultrapassaram as fronteiras chegaram até no Canadá e no México William Colgate foi ficando cada vez mais rico aí ele chamou o contador contador vem cá é o seguinte a partir de agora lance no livro caixa de Deus 20% de tudo que a Colgate ganhar e o contador obedeceu puxa 20% era muita coisa mas é a ordem do dono se ele quer lançar isso para Deus se ele quer dar isso na igreja tudo bem aí o contador passou a lançar 20% de tudo que a Colgate faturava e ao invés da empresa empobrecer as vendas se multiplicavam mais ainda a igreja que o William Colgate congregava o pastor ficou muito feliz porque com aquela verba eles puderam abençoar missionários enviar pregadores abençoar institutos bíblicos enfim era um recurso importante para a pregação do evangelho tanto na América como em outros países e a Colgate foi crescendo cada vez mais aí o William Colgate chama outra vez o contador e diz pegue o livro caixa de Deus e a partir de agora lance nele 30% de tudo tudo que a Colgate ganhar e o contador obedeceu e assim foi feito e a Colgate ao invés de empobrecer foi prosperando cada vez mais começou a abrir filiais até em outros países a marca se tornando cada vez mais famosa mais consolidada William Colgate passou a ser conhecido como o magnata da passa-de-dente e os recursos que ele produzia com aquela arrecadação que doava para a obra de Deus começou a abençoar várias nações muitos pregadores pregadoras missionários missionários enfim Deus se agradava muito aí o William Colgate chamou outra vez o contador e falou assim a partir de agora eu quero que lance no livro caixa de Deus 40% de tudo que a Colgate ganhar e assim foi feito e a empresa foi se expandindo olha Deus abençoou tanto o William Colgate e a própria Colgate que sempre ele aumentava essa porcentagem para a obra de Deus ele chamou de novo o contador e falou agora eu quero que você lance no livro caixa de Deus 50% de tudo que a Colgate ganhar olha que benção olha que coisa maravilhosa e ele foi se transformando num império milionário gigantesco o William Colgate se casou teve filhos sustentou a família que estava no interior abençoou toda a sua parentela criou os seus filhos que cursaram as melhores escolas e o William Colgate cresceu muito abriu filiais na Europa na África na América Latina enfim em vários países do mundo e a marca cresceu demais os filhos de William Colgate quando assumiram funções na empresa porque o pai ficou velho e eles tiveram que assumir a empresa continuaram com aquela prática de doar uma grande parte do faturamento para a obra de Deus e a Colgate se transformou nesse império mundial inclusive é responsável por uma das invenções que até hoje nenhum empresário nenhum inventor conseguiu superar olha aqui eu vou abrir esta embalagem olha só eles inventaram isso aqui olha o tubo da pasta de dente porque até então a pasta era vendida em latinhas a Colgate teve a ideia de criar o tubo da pasta de dente que depois foi imitado por todos os concorrentes mas até hoje hein fala sério até hoje ninguém conseguiu inventar nada melhor do que isso você vê o que é uma empresa abençoada a Colgate cresceu muito hoje não é só pasta de dente tem uma série de outros produtos mas tudo começou aqui coisa maravilhosa não coisa impressionante ela é líder no mercado mundial você não sabia dessa história e tem a pasta de dente Colgate aí na sua casa não é é um mistério essa é uma marca abençoada gente é como a história de Abraão o povo de Israel é abençoado por aquilo que Abraão fez a Colgate é abençoada até hoje por aquilo que o William Colgate fez ele já morreu mas o seu legado está aqui olha só quantas invenções hein ele inventou Altidore a Colgate inventou o tubo da pasta de dente é uma empresa poderosa você sabe hein vamos tirar o produto aqui a pasta de dente vamos pegar só a embalagem só o papelão aqui ó só esse papelão aqui ó o nome Colgate hein você sabe quanto vale o nome Colgate a marca Colgate hoje segundo avaliação do mercado financeiro e das bolsas de valores só o nome Colgate só o nome Colgate vale 8 bilhões e meio de dólares só o nome ou melhor dizendo só o sobrenome do William vale 8 bilhões e meio de dólares sem maquinários sem os prédios sem os estoques sem os terrenos sem as propriedades sem os ativos só o nome melhor dizendo o sobrenome do William só o sobrenome dele vale 8 bilhões e meio de dólares é muito dinheiro só pra você ter uma ideia do quanto é isso o nome Colgate sozinho vale mais do que a marca da Petrobras somada com a marca do Banco do Brasil é mole não é brincadeira não olha só esse rapaz que mal tinha estudos que era muito pobre teve a vida conduzida por Deus tudo porque ele fez um voto senhor de cada dólar que eu ganhar eu vou te dar 10 centavos de dólar você tem esse produto na sua casa e a tua preferência você nem sabia por que é ou não é eu estava em Jerusalém e a minha passa de dente acabou eu tinha levado do Brasil e ela acabou aí eu fui numa farmácia pra comprar uma passa de dente em Israel aí eu entro na farmácia e o que é que eu acho na prateleira Colgate no mundo todo tem Colgate é como se eu estivesse encontrando um amigo lá em Israel comprei todo feliz na minha casa só entra Colgate veja não estou fazendo propaganda nenhuma dessa marca eu estou mostrando pra você uma história de sucesso que parece inacreditável até parece mentira não é pessoa começar dessa maneira e construir um império desse tamanho só o nome Colgate minha gente 8 bilhões e meio de dólares deixa eu dizer uma coisa só o nome Colgate vale mais do que a riqueza de 47 países no mundo veja países que produzem riquezas o ano inteiro que trabalham o ano todo não produzem por ano 8 bilhões de dólares graças a fidelidade de William Colgate nos dízimos e nas ofertas alçadas milhares e milhares de pregadores foram enviados para o Oriente Médio para a China para o Japão para a África para a América Latina inclusive aqui o Brasil através da vida de um homem milhões de pessoas foram salvas e receberam Jesus depois de ouvirem o Evangelho receberam Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno Salvador imagine o tamanho do galardão do William Colgate porque quem ajuda o pregador receberá recompensa de pregador e o William Colgate mais do que fez isso e ele na igreja sabe o que ele era? Diácono um simples diácono William Colgate era fiel a Deus garanto que a recompensa dele vai ser maior do que de muitos pastores e pregadores e ele merece porque foi fiel a Deus e ele não não Obrigado.